Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas da Cider Pra quem ainda não conhece, é uma marca de moda inteligente Eles só produzem as peças que sabem que as clientes querem E como é que eles sabem disso? Através dos feedbacks, das peças mais vendidas O que é muito legal, né? Porque hoje a gente compra desenfreadamente, né? Ainda mais que a gente tenha facilidade de comprar através do aplicativo Eles entregam pra todo o Brasil Chegou super rápido, gente Em 15 dias já tava aqui na minha casa O link também vai tá no box de informações juntamente com o cupom de desconto Começando pela que eu tô vestindo, né? Esse daqui é um cropped, vocês vão ver aqui do lado Ele é um cropped que quando você olha assim parece um tecido atualhado, verde E eu peguei a calça também do mesmo tecido Pra fazer tipo um conjunto E se eu não me engano também tinha uma terceira peça assim Esse cropped aqui eu peguei no tamanho M, gente Porque eu fui lá olhando as medidas, olhei as avaliações também Eu não tinha peça assim, ó Dessa cor verde Tem vezes que eu tô mais pedindo peças neutras, sociais Tem vezes que eu quero pedir umas peças mais fashion Tipo essa daqui E mais coloridas também, né? Eu gosto bastante desse tom de verde Ele é um cropped bem fresquinho Porque aqui no Rio de Janeiro, gente Vocês não têm ideia do calor que a gente tá fazendo Tô no ar-condicionado e tô com calor Então eu peguei esse top cropped que dá pra usar com várias coisas Dá pra usar com um shortinho A uniforme aqui do Rio é cropped, short jeans e chinelo, né? Mas eu quis usar junto com a calça A calça deu perfeitamente em mim também E tinha de outras cores, se eu não me engano Deixa eu mostrar pra vocês As peças vem nesse saquinho, ó Que a gente ama pra carregar na mala de viagem, né? E também vem com cartela de adesivos Olha que fofura Dá até pena de usar Mas voltando às peças que eu tô mostrando pra vocês, né? É como se fosse... É um atualhado, mas não é igualzinho de toalha É um atualhado mais macio, tá bom? E a calça eu peguei que tamanho? Vamos ver o tamanho que eu peguei a calça Peguei a calça também no tamanho M, tá, gente? E ela deu certinho Então, assim, é sempre bom quando a gente vai comprar a distância Ter fita métrica pra gente saber as nossas medidas E olhar lá na tabela, tá? Próxima Esse próximo aqui é um vestido Pra mim foi uma das minhas peças favoritas E eu achei ele muito chique Primeiramente porque ele é um vestido como se fosse mid, né? Mais coladinho assim no corpo Eu tenho outro que é verde Mas eu quis pegar esse daqui Que ele é como se fosse um tom bege, né? Na minha pele fica até meio nude A alça dele, ela vai pro lado Dá uma cruzada assim Achei bem diferente Não é aquele tecido É que existe esse tipo de vestido assim Que ele meio que estica demais Então você acaba errando o tamanho Esse daqui não é o que estica super Então eu peguei no tamanho S Ficou certinho em mim É um tipo de vestido que modela o seu corpo Além de ficar muito elegante Eu adoraria que me convidassem pra jantar Pra eu usar ele, né? Fica aí a dica se tiver alguém me assistindo Algum boy Como eu falei, eu pedi no tamanho S E esse daqui é como se fosse um tricô canelado Ó, ele dá uma esticadinha, tá vendo? Não é um tecido fino, 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 tá? Justamente por não ser um tecido fininho, né? Eu fiquei mais tranquila ainda de usar Porque não marca Agora, mais uma vez, duas peças Que eu peguei separadamente Mas dá pra usar juntas Porque conforme você vai mexendo lá no aplicativo Quando você clica em uma peça Eles sugerem looks Eu achei muito legal Que aparecem assim embaixo as peças que combinam, né? Principalmente se elas forem muito parecidas Eles mostram Se forem do mesmo tecido Se tiverem um design parecido Porque fica parecendo um conjuntinho Daí eu peguei esse cropped aqui Gente, olha que engraçado, né? Existe a questão do alto contraste Eu tenho alto contraste E essa peça, ela também tem alto contraste Então dizem que valoriza, né? Quando você repete o seu contraste nas roupas Daí eu peguei esse cropped aqui Que eu também achei Eu achei ele mais uma vibe pra você usar Por exemplo, com o terninho até Ou usar sozinho mesmo Mas ele me passa uma vibe também Mais elegante Aqui também é canelado, tá? Essa parte branca não Mas aqui é E atrás ele é assim Também deu certinho em mim Qual o tamanho que eu pedi? Pedindo tamanho S E aí eu peguei a calça Fica muito bem junto com aquele top Mas você também consegue usar Com outros tipos de roupa Aqui a parte de baixo da calça Ela já é um pouquinho diferente, tá? Ali no cropped é um tecido mais canelado Aqui não E ela estica um pouquinho, tá, gente? Ó Se você quiser Que tamanho eu peguei? Peguei no tamanho M Essa daqui, tá? Pra quem quiser eu vou deixar as minhas medidas nos comentários Se eu esquecer me lembrem, tá? E é tudo muito bem costurado, tá, gente? Olha aqui São peças de qualidade Não tem nada esgarçado aqui Nada furado, nada rasgado Que eu prestei muita atenção Quando chegou nessa questão A bainha Muito bem feita Bem delicadinha Não tá nada grosseira Eu acho que não vai dar pra vocês enxergarem Porque é preto Agora vamos lá Peguei também esse top aqui Ele é como se fosse Não é espartilho É espartilho que chama? Lembrei Não é espartilho É estilo um corset Ele tem as barbatanas aqui, ó Tem quatro barbatanas Duas aqui e duas aqui Esse daqui Ele ficou um pouquinho grande minha Eu vou ter que ajustar É no tamanho S, tá? Eu achei ele uma coisa mais romântica, não é? Olha aí do lado Vocês vão ver Ele é de zíper atrás É uma coisa mais fofa Dá pra usar com uma sainha Eu colocaria com uma saia Ou com short saia também Também dá pra usar com calça E tem aquela fita de silicone aqui por dentro Que é pra não ficar escorregando Tá vendo? No seu peito Agora uma coisa que eu achei legal É que essas barbatanas aqui Elas fazem sentido Porque aqui em cima é pontudo Tem roupa Que eu já vi aí E que eu também recebi na minha casa, né? É... Que não tem barbatanas E tem essas pontas aqui Aí o que que acontece? Fica caindo Fica sem estrutura Quando tem esses bicos aqui em cima Precisa dessa estrutura aqui Pra não ficar caindo pra frente Eu tenho um cropped assim Já mostrei pra vocês Um cropped marrom E eu tinha que toda hora ficar puxando assim, ó É muito desconfortável Outro top que eu pedi, gente Dessa vez eu foquei em tops, tá? Esse aqui Ele é um top Tomara que caia, ó Ele tem essas faixas Também eu achei uma coisinha mais chique Mais social pra você usar Não é um tecido muito grosso Dá pra usar se tiver calor E ele tem um modelo completamente diferente Não é um simples top faixa Aqui na frente tem umas faixas que elas entram, ó Aqui Eles se cruzam O que faz com que esse top aí Ele tenha uma coisinha mais trabalhada, né? Ele dá uma esticadinha Mas é bem pouca, tá, gente? Atrás ele é de zíper E aqui eu já pedi no tamanho M Ficou bom em mim, tá? Só pra vocês terem uma referência O zíper dele é dourado É um zíper até grossinho Ele não tem bojo Outra peça de alto contraste, né? Que eu tava falando com vocês Eu gostei também Vocês vão ver aqui do lado Eu não sei pra que que eu tô botando aqui Eu esqueço, gente Que eu vou passar o take aqui do lado com as peças Também é uma peça que apesar de eu achar Eu achar ela mais chiquezinha assim Claramente dá pra você usar com o short mais despojado Fazer um look como chama High low Que é quando você tá com uma peça mais tchan E outra mais despojada embaixo Outro top Esse daqui eu gostei Porque ele tem um recorte diferente Parece que é só um top preto Mas ele não é apenas um top preto Esse daqui ele ficou meio larguinho em mim, tá? Vou ter que levar na costureira Esse é tamanho S Olha só Ele tem como se fosse... Como é que chama? Ah, fivelas Já esqueci o nome Tem essas fivelas aqui na frente O que dá um toque mais despojado, né? O outro ele é mais elegantezinho Esse daqui eu já acho mais despojado Mais casual As alças elas são grossas Você consegue regular E ele fecha na frente Tem esse zíper aqui, ó E ele tem um certo decote, tá vendo? Aqui por dentro Ele tem forro, gente O negócio é trabalhado Tem forro E é um tecido mais macio até Mais confortável Dá pra você usar sem sutiã Esse também é um modelo que eu colocaria Ou com blazer Ou também eu usaria sozinha Dependendo da parte de baixo Eu tenho uma calça preta Que eu tenho certeza que vai ficar divina com ele Me conta o que vocês acharam desse daqui Esse daqui eu achei bem diferente Completamente diferente desse que eu tô usando E dos outros que eu mostrei Próximo A última Deixa eu ver aqui, gente Que eu tenho a lista de peças aqui Pra eu saber se eu mostrei todas Ah, não Tá faltando mais uma Tá faltando mais uma, né? A última, não É porque a outra eu tava usando pra gravar Enfim Tem esse vestido aqui também Que eu não sei Mas eu tô achando que ele vai entrar na moda Ele já deve tá na moda lá fora Talvez entre na moda aqui no Brasil Provavelmente vai entrar, né? Que começa tudo lá fora E depois vem pra cá Ele é imitando Como se na cintura Fosse um corset Mas não é exatamente um corset É só imitando Esse tecido aqui é como se fosse um cetim Dá pra ver o brilho, né? Pela imagem Vocês vão ver no meu corpo Ele é de amarrar no pescoço Dos lados você também consegue regular Ele tem esse detalhe aqui Que você consegue ajustar na sua cintura também Esse eu vou ter que realmente pedir pra costureira Regular pra mim Eu prefiro errar às vezes Pro tamanho maior do que pro tamanho menor Até peça aqui que eu compro no Brasil Nas lojas pessoalmente Muitas vezes eu procuro errar pro tamanho maior, né? Quando eu não consigo achar o meu tamanho certinho Porque se eu pegar um tamanho menor Eu vou fazer o quê? Não vai ter muito o que fazer Ele é um vestido mais soltinho, né? Também acho que ele é mais pro estilo romântico E é outro vestido que eu usaria pra jantar Mas eu também usaria pra dar um passeio no shopping Esse daqui Ele é bem fresco Dá pra usar no verão No calor aqui do Rio de Janeiro A última peça eu já tava usando pra gravar Porque eu sou assim A peça chega na minha casa Eu já saio colocando Eu não tirei nem a etiqueta, gente Eu já saio colocando pra usar Pra gravar Essa daqui eu amei Não tenho nada parecido É como se fosse um franzidinho aqui do lado, ó Dos dois lados, na verdade Eu peguei essa cor verde Que eu achei muito bonita O tecido Ele parece até que tem uma cintilância, né? Não sei se vocês estão vendo É um verde completamente diferente desse verde que eu tô Esse daqui é mais um verde bandeira Ele é de um ombro só Ficou perfeito em mim Que tamanho eu peguei? Peguei também no tamanho S esse daqui Tem forro Tem forro não É uma dupla camada de tecido, na verdade, ó Mas mesmo assim é um tecido fresquinho Dá uma esticada boa, tá vendo? Mas ficou perfeito em mim Super confortável, inclusive Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários qual foi a sua peça favorita Na verdade O meu não foi uma peça, né? Foi um look Foi esse daqui verde, gente Eu achei muito legal Eu ultimamente andava só usando roupas mais sociais, né? Esse daqui já é uma coisinha mais fashion Gostei muito Sem contar que é confortável, né? E é diferente Lembrando que a gente tem o cupom de desconto Que vai estar no box de informações Não deixem de conhecer a Saida Porque eles têm um conceito muito legal Sem contar nas peças que têm uma qualidade maravilhosa E chega super rápido E eles entregam pra todo o Brasil Deixa o seu like pra eu trazer mais vídeos como esse Um beijo E até a próxima!